Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um jogo de smartphone, o Digimon Real Rise É um dos melhores jogos que tá tendo agora, de RPG clássico, de RPG de turnos O Digimon Real Rise, e ele é bem divertido, cara Ele é um jogo que você não precisa se focar assim, 100% em... Claro que quem gasta dinheiro vai tá na frente, mas... Eu e meu amigo a gente joga ele há muito tempo Eu parei algumas vezes, voltei, parei, voltei E a gente toda semana, você participando do modo PVP, né Que é tipo uma ligazinha que você vai enfrentando as pessoas E vai passando de rank, vai passando de rank E você ganha a quantidade, né Eu mesmo agora, eu fiquei no top 104, né Do rank global E aí eu consegui 475 gemas Entrei pra Master League, né Que é a liga dos 300 melhores Eu vou apanhar pra caramba, porque eu não tenho os melhores Digimons ainda Mas eu vou tentar, né, com essas gemas agora Tentar tirar um Digimon muito bom no Gacha, né Vocês podem ver aqui, esse aqui é o menu, a interface dele, né Onde você cuida dos seus Digimons, você clica aqui neles Pra alimentar eles, aumentar a felicidade Esse negócio da felicidade aumenta pra fazer... Evoluir eles, né, eles começam devagarzinho, pequenininho Eu vou aqui no Summon Pra vocês verem como é que é, né A cada 200 gemas, eles tem uma quantidade de dias Que os Digimons ficam aí E aí a gente tenta, né Tem Digimon que eu peguei com 200 gemas De uma vez só, na primeira tentativa Tem Digimon que eu já gastei 1200 gemas Mas é como eu disse, eu ganho 400 gemas 500 gemas, 600 gemas por semana E os Digimons, eles ficam 30 dias Você vê aqui, ó, o Jazzmon X Ele entrou agora quarta-feira, se eu não me engano E tá, ó, 24 dias falta pra ele Esse aqui do Imperador Amon Que tem esse Imperador Amon Os três Imperador Amon Cada um com a personalidade diferente Esse aqui eu explico depois O negócio das personalidades Tem 18 dias E o que eu quero tentar Que eu já tentei 3 vezes, né Já gastei 600 gemas É essa Sakuya Mon aqui Que ela tá sendo um dos metas, né Então me desejem sorte Eu vou tentar Uma vez E o bom desse jogo é que assim Normalmente Você não gasta muito As chances de vir são até boas Vamos ver se vem pra mim agora Vixe, mano Ó, essas Que são Azuzinhas É porque são Digimons Que chegam no máximo até a Ultimate Então aí veio o Armadillo Mon Esse aí também não vai vir E tem um limite mesmo Assim, esse daí ele só Ele não vai chegar até a Mega Ele só chega até a Ultimate mesmo É tipo, travado Aí Deu azar Às vezes acontece deles brilhar assim E ir pra Mega Do uma vez só Mas é bem raro No caso esse aqui Amarelo ele vai até a Ultimate Pelo menos Olha, no caso ele já começou Na Champion, né Ele não começou na Hockey Começou na Champion Esses amareles começam na Champion Os azuis começam na Hockey Esse daqui Significa que ele vem até a Mega Poxa, tem um Kaiser Graemon Nem sabia que podia vir Kaiser Graemon Não tinha esse Digimon Mas o que eu quero É a Sakuya Mon Vixi, Maria Azar da peste Ai, Maria E o último Não veio Aí como vocês puderam ver Veio dois Digimon Mega pra mim, mas Nenhum dos dois interessante Porque o que eu preciso O que eu preciso e o que eu quero É a Sakuya Mon Enfrentar a Master League Sem Sakuya Mon No atual meta do jogo Vai ser bem Pesadinho pra mim Eu queria pegar Sakuya Mon Aqui, eu vendo Niu pra mim O O Kaiser Graemon Eu não tinha ele Deixar ele travadinho Pra não Não dar perigo De eu acabar deletando ele Sem querer E aí Vamos lá Mais Duzentas gemas Acho que dessa vez Não vai nem Ter perigo De eu vir Vou até avançar Rápido aqui Se vinha Muita sorte Da outra vez Tinha lá Dois Mega Garantidos Como vocês viram Dessa vez Tem Tinha três É Não foi dessa vez Não foi dessa vez Não foi dessa vez Vixe Maria Sumou ruim do caramba Ele termina Eu não posso fazer mais Summon Eu não posso fazer mais Summon Vou tentar arranjar mais 20 gemas Depois ali Pra completar Tá com 186 gemas No caso mais 14 gemas Eu vou no modo PVP Pra vocês verem como é que é a jogabilidade Eu como falei Eu vou apanhar Porque eu avancei Pra Liga dos 300 melhores E vou tentar aí Vamos ver como é que o povo Tá jogando Eu tô na Master League E vamos enfrentar Nossos oponentes Vixe Maria Aí eu escolho Quarto daqueles oponentes ali Eu sempre recomendo Vocês a pegarem os de cima Porque eles Dão mais pontos 1,5 pontos A mais Do que Os outros E assim O jogo Ele tem a tendência De você ganhar Por quê? Porque o oponente Ele não tá em tempo real Ele tá É Automático Quem controla O O oponente É o PC Então Eu tô usando as minhas skills aqui Pra tentar Essa foi boa Mas eu vou primeiro Usar minha Bichinha Pra recuperar Aqui as Os status Dos meus Digimons E agora eu vou tentar Essa skill aqui Ela Derrota Os Digimons Mais fácil Caramba Eu sabia que não ia ser fácil Não Eu sabia que não ia ser fácil não Ele disse que houve um erro E que você vai ser redirecionado A batalha Então você volta Pro início da batalha Então você pode tentar de novo Uma outra estratégia Né Na cada vez que eu vou fazer Eu tentei daquela forma ali Não deu certo Eu ia apanhar Então eu vou tentar Outra estratégia O força dele é mais rápido Ele atacou primeiro Aí Agora ele Já começou atacando o veneno Eu vou tentar É O mais rápido possível Eliminar todos os Os Digimons Devoted dele Com a A Lovle Ela ataca os Devoted Como prioridade Aí Viu Já garantir Essa Eu vou tentar Não me curar Vou tentar Partir pra cima Já pra matar Acabou dando certo Derrotou Dois meus De uma vez só E eu vou tentar Encerrar a partida Por aqui mesmo Pronto Pronto Vocês viram que o negócio aqui É bem bravo mesmo Ganhei 33 pontos Aqui na Master League E aí Vai aparecer a minha colocação Agora Com a colocação que eu estou Por ter Conseguido Esses 33 pontos Eu espero Conseguir uns Aí pronto Nessa colocação Que eu estou aí Eu tenho mais Quatro ídolos Vou mais uma Vamos ver Quem eu vou enfrentar Esse aqui Parece mais tranquilo Esse cara de cima ali Além de O força Ele tem a Sakuya Sakuya está acabando Com o meu time Eu não consegui a Sakuya Como vocês viram Então vai ficar complicado E não dá certo Falei pessoal Esse jogo Ele é de smartphone É de graça Você consegue farmar Os cristais Indo no PVP Fazendo Quem começar o jogo Vai se dar muito bem Porque No modo história Você consegue Cento e poucas gemas Completando somente Os capítulos da história Bem tranquilo mesmo Sem problema nenhum Então no início Para quem está começando agora É muito tranquilo Porque você pega E vai E consegue Como é que eu posso dizer Liberar todos os Minha pequenininha Você consegue liberar Um monte de 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 Digimon novos Somente fazendo O O O O modo história Porque você consegue Um monte de 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 rubi E vai lá E faz o gacha Tem como dar Rei roll também É bem tranquilo O Rei roll desse jogo Você consegue fazer Super de boa Vocês viram que eu estou Apanhando também Aqui Apanhando Mesmo Surra feia Não estou conseguindo Fazer nada Os bichos morrem Os bichos voltam Deixou mais um Morreu mais um O negócio está feio Deixe para lá Deixe para lá Deixe para lá Deixe para lá E já conseguiu Matar o Shining Greymon E matando O Shining Greymon Eu já dei uma Uma adiantada Ali porque O Shining Greymon Ele fica toda hora Usando o golpe Dele para Para reviver Ele morre e revive Morre e revive Fica nessa brincadeira Dele aí E aí Se mudar a estratégia Você consegue vencer Eu consegui levar A vitória Dessa vez E não tive problemas Entre asas Então é isso aí pessoal Espero que gostem Se vocês quiserem Que eu faça Reviews Do PVP Como é que está O metagame Com as suas melhores Digimões Para você usar Como equipar Como evoluir Deixe um feedback positivo Valeu Falou Falou